Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e se puder compartilhar os vídeos com seus amigos, será de grande ajuda para o canal, belezinha? Seguinte, vou fazer um tutorialzinho hoje explicando sobre o sistema do Valt, o que foi voltado, o que não tem, tá? Digamos que eu queira aqui farmar a Sarin, tô com a Sarin Prime, se você vir aqui ó, no nosso codex, tá? Vai perceber que tem aqui no universo, tá? A gente tem aqui ó, os Warframes, a gente tem o que? Vou pôr o Sarin aqui ó, temos a Sarin Normal, que você farma lá em Sedna, missão de assassinato, e tem a Sarin Prime, e com ela também vem sua arma, tá vendo? Lembrando que o personagem normal você farma em missões, e os Primes abrindo relíquia, só que no caso desse Prime Valt, né, que é o sistema que fica guardado num baú, se eu vir aqui e clicar aqui ó, vou escrever Sarin aqui ó, Sarin. Tá? Pra ver que tá tudo pretinho aqui, tá vendo? As relíquias, elas, você farma onde? Vai fazer missões sobrevivência, defesa, assim vai, resgate, e algumas outras missões, cai relíquia. No caso, essas relíquias não caem, as que estão escuras não caem, tá? Pra você clicar aqui ó, pode perceber, que ó, a aquisição dela também ó, ó lá, pra mim volte, não tem como cair essa relíquia, tá? Mas essas estão disponíveis, aonde que você farma isso? Não tem como farmar, você tem que trocar por Ayas, belezinha? Como você farma Ayas? Eu vou fazer um videozinho já já, uma sequência de como farmar Ayas, tá? Digamos que você fez as missões, geralmente eu não farmo mais Ayas, tá? Você vai fazer o seguinte, vai no mundo aberto aqui ó, tá? Vai insetos, vai na missão de insetos, também tem aqui em demos, tá? Missãozinha de demos, tal, mas eu mostro com mais calma daqui a pouquinho pra vocês. Seguinte, digamos que você foi e farmou a Ayas, certo? Aí, digamos que, ah, eu queria farmar a Sarin. Aqui ó, em destaque no mercado, tá? Clica aqui, tem aqui ó, Resurgência Prime, tá? O que acontece? Durante sete dias, no caso hoje, esse vídeo tá sendo gravado, né? No dia 25 de janeiro. O que eu tenho aqui? Eu tenho o Valkyrie disponível, tem a Venka, tem a Sarin, tá vendo? Tem série de outros itens aqui também, tá? Entre Valban e assim vai. E tem as Relíquias, tá? Eu vou aqui selecionar só o que eu quero a Sarin, dá um exemplo, tá? Na Sarin, são as Relíquias da Sarin, tá vendo aqui ó? Temos aqui uma Lite, que vem não só a Sarin, mas também vem a parte da Venka e a Cersons e assim vai, tá? O que você vai pensar? Olha aqui, eu tenho 21 Ayas, belezinha? E essa aqui, Ayas Regias. Ayas Regias no dinheiro, tá gente? Se você quiser comprar aí a Sarin direto, quer ver? Vamos ver se tem aqui. Por Ayas Regias, também pode comprar, tá? Se eu não me engano. Dá pra comprar direto? Acho que dá pra comprar direto, né? Se quiser comprar assim, o cara quiser comprar, compra. É ó, tá vendo aqui ó? Tem o Valban, pacote do Valban, né? Pacote do Atlas. O pacote da Sarin não tem? Ué. Pacote... Ah, tá aqui em cima, ó. Custa 6 Ayas Regias. Você ganha a Sarin Prime, a Spira e outras coisinhas. Mas aí, Nikana, tudo direto. Mas é dinheiro, tá gente? Então vou ensinar vocês a farmar com Ayas Normazinhas. Seguinte, vamos lá. De novo, voltando aqui. Sarin Prime. Digamos que você quer formar só o Sarin, certo? Tem uma, duas, três, quatro, cinco relíquias. Na verdade, as relíquias serratificadas são essas quatro aqui, ó. Tá? Essa aqui, vem o quê? Vem o Neurovisor, mas também, ó. Tá vendo aqui, ó. Possíveis recompensas, né? Valkyrie e tal. E aqui tem o Neurovisor dela, que é o comum. Mas se você passar o mouse aqui, vamos ver o Neurovisor da Sarin. Aqui não, aqui é o sistema. Aqui é o diagrama. Aqui o Neurovisor. Tá vendo aqui, ó. Essa relíquia aqui e essa também cai o Neurovisor, tá? Digamos que você quer formar a Sarin. O que eu recomendo? Comprar duas relíquias dessa aqui, ó. Também tem 100. Esquece o número 100. Digamos que eu comprei duas aqui, tá? Vou pôr de 102. Ó, tá? Comprar duas dessa, duas dessa, duas dessa, duas dessa. Tá? Vou comprar mais duas dessa aqui também. Certo? E vamos comprar aqui mais duas dessa aqui também. Certo? O que você tem que fazer, gente, ó? Digamos que eu comprei duas de cada uma dessa aqui, certo? O que você vai fazer? Pode perceber que essa daqui, o drop dela com um. Tá? Sarin Prime Neurovisor. O que acontece? A chance de vir dela é muito mais fácil, tá? Já a recompensa que tem o drop, no caso, o dourado e o prata. Essa aqui, no caso, essa ali de V6, é um drop prata, tá? E essa aqui é um drop dourado. Tá vendo aqui, ó? Sarin Prime Diagrama. O que você tem que fazer, ó? Uma dica para alguns amigos, tá? Digamos que você foi lá, farmou as suas aias e comprou relíquia. O que você tem que fazer, gente? O que é muito importante. Faz isso com os amigos, tá? Vou pôr o sarin aqui, ó. Vou pôr o sarin. Certo? Tá vendo aqui, ó? Se eu passar o mouse em cima desse aqui, ó. Da nossa Elite C6, que eu comprei duas, tá? Tem 102, mas eu comprei duas, certo? Percebe que o drop dessa aqui é bronze. Então você não precisa colocar traço de void nela. O que seria traço de void, tá? Isso aqui você abre relíquias aleatórias, se quiser, tá? E vai juntando traço de void. Você maximiza a sua chance. Quer ver aqui, ó. Vamos pegar essa axe. Essa axe aqui. Não precisa. A Elite V6, ó. Também. Uma dica aqui, peraí. Essa daqui. A axe. Deixa eu ver aqui qual que é. Aqui tem bastante. Aqui é dourado. Essa aqui não é dourado. Essa não é dourado. Cadê nossa... Ué? Cadê o tudo adquirido? Aqui, ó. Percebe que essa Elite aqui, ó. Neo S16. Olha só. Tá? Se eu colocar só... Se eu pôr ela na missão sem nada. Sem nenhum traço de void. Pode perceber que essa barrinha aqui é menorzinha, tá vendo? Então a chance de vir é essa aqui, ó. Eu não sei se é 10%. O que seria, tá? A chance maior de vir o que? O bronze. Tá vendo aqui? O prata. Tá vendo a linha aqui embaixo, ó. Um pouco maior. E o dourado é bem pouquinho. Se eu colocar 100 traços de void aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Pode perceber que a barrinha já aumentou. Tá vendo aqui, ó. Então a chance de vir o ouro é um pouco maior, tá? E também diminui um pouco a chance de vir o bronze, tá vendo? E ele tem a chance maior de vir o prata. Tá vendo aqui, ó. Pode perceber, tá? Então o que você tem que fazer, gente? Ó. Uma dica. Você vai maximizar duas dessa aqui, ó. O que for bronze, não precisa maximizar. Certo? Elite V6. Eu vou colocar 100 traços de void também. Vou pôr 100 traços de void. Vou deixar duas aqui, ó. Vamos pegar mais outra ali de V6. Certo? Só pra você ter uma ideia aqui, ó. Também vou maximizar. Deixa eu ver. Essa aqui é dourada, tá? Então vou deixar duas dessas. Ó. Tô pôr 100 traços de void, tá? Belezinha? Vamos lá. Mais. Mais aqui também. Certo? Ó lá, tá? Tenho duas dessa maximizada. Aqui é traços de void. Essa aqui não precisa. Elite V6. É o BP dela, né? Também. Eu tenho duas já maximizada. Tá? Então eu tenho duas, duas. S5. Qual que é essa S5 aqui também? Nossa. Essa aqui são as Axis. Essa daqui não precisa, né, cara? Não precisa. Axis V9. Também não precisa, tá? Então você vai ter que fazer, gente. O que for drop prata. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Pratinha. Deixa eu ver aqui. Né? Esse aqui é o drop dourado. Tá vendo, ó? Deixa eu pegar 200 traços de void. Coloquei 200 traços de void aqui. A Elite C5 não precisa, né? Essa Axis aqui não precisa também, não. Essa aqui, Elite V6. Já tenho duas. Axis V9. Que eu não tenho pouco, mas não peguei, não. Tá? Então o que você vai fazer? Uma dica pra vocês aqui, ó. Ó. Presta bem atenção. Então, na hora de abrir a Relíquia, tá? Na hora de abrir a Relíquia, que eu chamo os amigos, tá? E vou dar um exemplo que eu vou abrir a Elite, certo? Todo mundo põe a mesma Elite, certo? Se o drop for bronze, não precisa ser o Potássio de Void. Se for prata e dourado, todo mundo põe a mesma Relíquia. Belezinha? Agora, se você quiser formar com a gente aqui, ó. Vou convidar você a vir formar com a gente. O que você vai ter que fazer pra formar com a gente, tá? Uma dica aí. E eu vou pedir pra todo mundo isso aqui, gente, tá? Você vai vir aqui, né? Nas Ayas. Compra duas Ayas de cada. Vou pôr o Sarim aqui, tá? Hoje eu vou ajudar o pessoal a formar Sarim. Então, se você quiser ajudar a formar Sarim agora de manhã, faz isso. Compra as duas de cada uma. Belezinha? Drop dourado e prata. Você vai maximizar a porcentagem de Void. Então, deixa elas já radiante. O que for bronze, não precisa, tá? Deixa um pouquinho, igual eu fiz aqui, ó. Deixa umas 10 aí a régena sobrando. O que acontece é que a gente abriu em grupo e não vim. Igual ontem. Ontem a gente abriu o Valban. Fizemos quatro missões, tá? Abrimos todo mundo, pois a Relíquia do Valban radiante, tá? Fizemos quatro vezes. E não veio. Veio na nossa última vez. Então, a gente teve que formar taxa de Void. Então, fica ruim. Então, hoje, se você quiser formar com a gente aqui, na nossa live, compra duas de cada, deixa radiante e também, ó, deixa um pouco de traço de Void, tá? Sobrando. Belezinha? Ó. Certo? Farma taxa de Void também. Traço de Void, você farma o quê? Abre a Relíquia e vai juntando. Belezinha? Então, tenha um pouco de estoque de traço de Void sobrando, igual o meu tem aqui. Deixa a Relíquia radiante. Vê na nossas livezinhas e farma com a gente a Sarin hoje. O famão ontem a Valban. Se você precisar, ah, Dan, eu preciso de um item. Ah, não, me ajuda a formar só o BP da Sarin? A gente vai fazer isso depois na live também, tá? Então, qual a nossa live, Dan? Eu queria formar só o sistema. Tá difícil? Do Valban. A gente vai ajudar também o pessoalzinho também, dessa maneira. Belezinha? Agora eu vou falar um pouquinho sobre aonde eu estou formando bastante aias. Vamos lá. Que uma coisa interessante aqui é o seguinte. Deixa eu... Eu vou deixar o jogo solo. E vou mostrar uma dica pra vocês também aqui. Em demos, tá? Vem cá, ó. Mecralist. Tem uma missão específica chamada... Pela Ciência. Tá? Eu percebi que tem várias missões, mas pela ciência e também... Desafio brutal. Uma coisa assim também que veio bastante, tá? Vamos lá. Vou apertar ESC aqui, ó. ESC Viagem Rápida. Vamos falar aqui com a mãe, tá? Contratos e recompensas. Belezinha? Ó, isso aqui tem uma rotação, tá, gente? Tá? Aqui, ó. Se você perceber aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui é Força Bruta. Se eu clicar pra passar o mouse aqui, clicar do lado direito do mouse, tá? Se eu fizer essa missãozinha, tem mais opções de cair itens. Entre elas, aias, tá? Quanto maior for a missão, no caso dessa quinta missão, tem só seis opções. Tá vendo? Só que o que acontece? Essa aqui é uma missãozinha, tá vendo aqui, ó. Recuperação da Anomalia, tá? O que você vai fazer? Procura esperar quando vem aqui pela ciência. Essa missãozinha cai mais aias, pelo que perceber. Tá? Não sei se foi coincidência, mas vem, tá? Mas, de qualquer maneira, procura essa sexta missão aqui com a nossa mãe aqui em Demos. Você vai fazer a mesma coisa também em Cetos, Fortuna e também em Demos que você viu aqui, tá? Deixa eu sair dentro da minha amiga aqui, tá? E aí, com isso, você vai formar as aias. Belezinha? Então, agora, essa semana aqui, esse mês, praticamente, minha ideia, a minha ideia aqui, a longo prazo, é o seguinte. O que eu tô fazendo aqui? Mas isso aqui é uma coisa que eu tô fazendo pra mim, tá, gente? Não é só fazer uma ideia. O que destaca é a ciência e a ciência. E eu quero juntar duas mil aias. Eu vou demorar alguns meses pra juntar duas mil aias. Por quê? Como a gente faz bastante sorteio em nossas livezinhas, tá? Então eu vou estar juntando aqui bastante elixir. Deixa eu pôr o Vauban pra você ver, ó. Tá? O Vauban aqui eu comprei cem, 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 cem. A minha ideia é depois com o tempo, tá? Ah, daí eu não tenho o BP do Vauban. Daqui uns três meses, por exemplo. Ah, me ajuda a farmar? A gente ajuda a farmar também. Belezinha? É o estoque que eu tô fazendo aqui pra, sei lá, pra quê. Mas é coisa doideira minha. Falou, gente? Então, mais uma vez. Se precisar de ajuda pra farmar a ciência Prime, Sarin, tá? Suas armas, a Venka, com nossas lives, mas deixa a Rick já radiante e aí farmar isso aí direitinho, tá? Tem aqui, aí a Regia, cara. Mas confesso que é caro, cara. Tá vendo? Ó, três aia Regia, tá vendo aqui, ó? Quer ver o valor disso aqui? Vamos dar uma olhadinha? Vamos pôr a Sarin, tá? A Sarin custa seis aia Regia. Vamos dar uma olhadinha no valor? Deixa eu abrir aqui no outro monitor lá. O quanto custaria as aia Regia? É carinho, rapaz. Olha isso aí. Cadê? Aqui, aia Regia. Vamos comprar isso aqui. Não vou comprar não, né? Vou só olhar. Vamos lá. Olha só. Uh, rapaz. Se eu comprar três aia Regia... Pera aí. Vou voltar. Três aia Regia. R$39. R$40. Vem 200 platina. Eita. Sete aia Regia. 400 platina. Carinho, hein? Carinho, hein? Paga R$40. Não, R$80. R$80 num personagem. Vale a pena não. Vale a pena não. Tá? Então, se quiser comprar... Mas eu te falo que é caro, viu, meu amigo? Vale a pena não. Tá? Tem algumas coisinhas que eles vendem aí depois. Tá vendo? Um bibelô. Mas, rapaz. Nós é pobrinho. Nós é formador. Nós jogamos a frame. Então, a gente vai farmar aia Regia aí. Falou, gente? Bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês tirem suas dúvidas. Então, lembra. Farma aias. Pegue as reliquezinhas. Deixe um estoquezinho de aias. Mesmo que vocês deixem elas radiantes. Estoquezinho de aia. Estoquezinho de status de void. Vem nossas livezinhas, tá? Vou deixar um link pra vocês aqui. Cadê o link da nossa live? Tá aqui, ó. Agora tem óculos, rapaz. Eu enxergo melhor. Falou? A partir das... Hoje. Hoje é partir da meio-dia, mais ou menos, tá? Mas, geralmente, das 18 horas, tá? Tá o tweet aqui. Troca ideia com a gente. Farmar relíquia. Abrir aias e vai, vai. Falou? Até mais. Deixe o like no vídeo e... Valeu. Deixe o like, hein? E também, gente, ó. Faz com os amigos, tá? Olha o detalhe. Abre relíquia voltada com os amigos. É a chance maior. Abrir solzinho. Você vai penar, viu? Tem pessoa que tem abrindo 20 e poucas relíquias e não conseguiu farmar ainda, tá? É mais fácil com os amigos. Warframe é jogo em grupo. É mais fácil, né? E só que ideia é conversar. Deixe o like no vídeo. Valeu. E vou juntar duas mil aias, né? Vai demorar, rapaz. Tô caçando tudo aqui na sarinha. Deixa o like no vídeo. Valeu. Tchau.